E aí, isso aí ó, não sobe pra vocês não, tá? Essa cadeira é meu contrada, viu? Calécio! É aqui, ela tá funcionando, eu tenho que encerrar no chão. Não, vai, não, vai, não. Os dois da frente aí, Romário e Calécio, vai. E aí, Lucas, mais pra cá. Matheus, quero que você jogue mais pra lá, viu, Abé? Troca com o Romário. Vai, Matheus, pode abrir lá, Matheus, abre. Isso, Lucas. E aí, Lucas. No Lucas, Calécio. Vem, 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 Isaac. Tirou. Calma. Ei. Ai. Calma, abre, Lucas. Aparece aqui, Lucas. Olha o tamanho do campo. Vem, Isaac, pra frente, leva ela, leva ela, Isaac. Ó o Lucas aqui, ó, na direita, aqui. Boa, bola. Ei, pra fazer. Vamos. Ei, Matheus. Abre, Lucas. Abre, Lucas. Ei, é você, Lucas. Vem, Isaac, vem, Isaac. Isso. Voltou, volta pra marcar. Aí, Calécio. Não vem não, Calécio. Pode ficar. Soca, soca, soca. Vem, Romário. Isso. Foi no chão. Foi no chão. Foi no chão. Calma, abre, Lucas. Aqui, ó. Isso. Lucas, olha o Caleb. Rápido. No Caleb. Ah, Lucas. Vai, vai, vai. Tá sozinho, Alvin. Calma. Ei, aqui, aqui, ó. Aqui, rápido. Isso. Puxa bem. Eu, grana. Na frente. Na frente. Na frente. Isso. Ao meio. Pra fazer, Isaac. Isso. Vai, Matheus. Volta o jogo, Matheus. Ei, ei. Vai, Caleb. Vai, Caleb. Vai, Caleb. Você pega. Vamos. Segunda. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Calma, Robinho. Pedro. Aqui, Pedro. Aí, Pedro. Volta, volta, volta. Vamos lá, Marcos. Calma, Calma. Calma, Calma. Não pode sobrar lá. Lucas. Essa coisa é lá. Vamos lá, Marcos. Vai, Lucas. Vai,iga. Vai, Mama. Vira o jogo. Bora. Vai, Sage. Cadê o Medicão? O medicão! Vamos lá! Obrigado.